E agora os técnicos vão deixando os equipamentos de suas aqueiras junto à linha de tiro. Obrigado. E a veterana Jo Frith, multimedalista em várias competições internacionais, número 2 do ranking mundial. Obrigado. 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 de Jessica Stratton 7 pontos 1 ponto aliás 3 pontos à frente Jessica Stratton 27 a 24 25 25 26 16 25 25 25 25 25 25 25 Aqui no campo de jogo, temos a 16 anos, Jessica Stratton, contra a 55 anos, Jo Frif. Jessica Stratton é o número 1 no mundo em ranking. Jo Frif é o segundo no mundo em ranking. 10, 2, 1. Jo Frif, 10 points. E 10 points for Jessica Stratton. Com 10.8 pontos nesta série, Jo Frif. E sete pontos de Jessica Stratton depois de um 10. Tem dois pontos à frente, arqueira do alvo de número 1. E o vento bastante confuso aqui dentro do sambódromo. Ele que predominantemente ficava na direção contrária às arqueiras. Agora numa direção cruzada aqui dentro do campo. Agora quatro pontos de vantagem de Jessica Stratton, 54 a 50. This is the gold medal match. GBR against GBR. And the country GBR already has won bronze medal, and the final one in this morning. Vic Jenkins, who defeated Kim Okun from Korea. This is going to be the first time we've seen this game as the three medalists are of the same country. Agora iniciando a terceira série, Jo Frif vai iniciar. 9 possíveis 10 pontos. As duas arqueiras disparando muito parecido ali no alvo, bem pertinho do anel de 10 pontos. 10 pontos da jovem Jessica Stratton. 10 pontos da jovem Jessica Stratton. Muito boa série de Jo Frif. Três flechas de 9 pontos. Ao redor do círculo de maior pontuação. E agora a Jessica com 8 pontos fazem a mesma pontuação, 27 a 27. Mas mantém a liderança por 4 pontos, Jessica Stratton. After shooting 27 points of peace, Jessica Stratton keeping the lead. 4 points over Miss Jo Frif from Great Britain. 2 points over Miss Jo Frif from Great Britain. Início da quarta série pela disputa da medalha de ouro. Tem 4 pontos de vantagem Jessica Stratton. Começa com 8 pontos da Jo Frif. A flecha de 5 pontos ficou mal colocada aí esta flecha de Jo Frif. Complicou a vida da arquira de Jo Frif. E agora Jessica com 9 pontos. 10 pontos nesta última flecha. 10 pontos também de Jessica Stratton. 109 pontos contra 110. 10 pontos por максимais. E aí 119 pontos. E aí 119 pontos. 191 pontos. 192 pontos. 213 pontos. 303 pontos. 212 pontos. 211 pontos. 211 pontos. . . . . . . . Boa noite. Boa noite. Última série da disputa, estamos prestes a saber quem é a grande campeã. Nove pontos, Joe Frith. Jessica Stratton também nove pontos. Sete pontos de Joe Frith. Agora tem doze pontos, perdão, dois pontos acima. Onze pontos de vantagem de Jessica Stratton. Última flecha de Joe Frith. 124 pontos de Joe Frith. 127, Jessica Stratton. Apenas uma flecha para a sua consagração. Parabéns, Jessica Stratton. Medalha de ouro, campeã paralímpica. Parabéns, Joe Frith. Medalha de prata. O público todo em pé. assistindo esta grande vitória de Jessica Stratton. 137 a 124. Parabéns, Joe Frith. Por sua medalha de prata. Parabéns, Jessica Stratton. Medalha de ouro e campeã paralímpica. Obrigada. Obrigada. Obrigado.